Fala aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Thales e isso aqui é o canal Viagem com Pontos. Hoje eu vou falar de um assunto aqui que muita gente vai gostar, muita gente estava esperando que eu comentasse aqui, que é o seguinte. O Bradesco, em conjunto com a Amex, eles estão trazendo aqui para o Brasil, eles vão fazer algumas emissões limitadas do cartão, o The Platinum Card, aquele cartão mais top da Amex, só que ao invés de emitir eles no plástico convencional, eles vão emitir esse cartão em metal, tá? Então, é um dos poucos cartões aí no Brasil que vão ser em metal, tá? Então, como eu falei, vai ser um número limitado de clientes, não vai ser para todo mundo, vão ser só para alguns clientes selecionados, o Bradesco ainda não falou qual vai ser o critério que ele vai utilizar para emitir esses cartões, tá? Mas a gente acredita que primeiramente ele deve dar mais, ele deve dar prioridade para os correntistas e principalmente para os segmentos maiores, né? Então, principalmente para quem é private aí dentro do banco e tem esses cartões. Amex, comparando um pouquinho ele com o Amex tradicional, tá? Então, lembrando, é só o cartão, o Amex, o The Platinum Card, tá? Que é o maior cartão dentro da Amex e aí os benefícios permanecem os mesmos do Amex normal. Vou deixar um vídeo que eu fiz do Amex na semana passada falando aqui para você conhecer os benefícios, só que ele tem dois benefícios a mais, tá? Um deles é o seguinte, o Amex normal, o The Platinum Card normal, do plástico, ele pontua 2.2 em qualquer lugar do mundo. Aqui, esse de metal, ele vai pontuar 3 pontos por cada dólar que você gasta no exterior, tá? Então, só lá fora você vai ganhar 3 pontos por cada dólar gasto. Já é um bom up aí que você tem na pontuação. E uma outra coisa é o seguinte também, isso aqui é a cereja do bolo. O que acontece? Ele vai te dar acesso também às salas do Priority Pass. Hoje, o único cartão no Brasil que tem parceria com o Priority Pass é o cartão Porto Seguro Visa Infinity, mas nenhum cartão tem isso, tá? O Priority Pass é uma empresa que tem parceria com várias salas VIP ao redor de todo o mundo, tá? São mais de 1.300 salas VIP e você pode ter acesso a essas entradas. O Bradesco ainda não divulgou quantos acessos gratuitos ele vai dar ao longo do ano, tá? Então, a gente vai esperar ele divulgar. Quando ele divulgar, eu trago aqui essa informação para vocês também, tá? Então, esses são os dois benefícios aí que esse cartão está trazendo para a gente. A primeira anuidade. A anuidade, na verdade, ela permanece a mesma do cartão tradicional, tá? São 1.400 reais, mas a gente sabe que ela costuma ser muito fácil para você negociar, tá? Então, é só você ligar lá no banco e negociar bem essa anuidade desse cartão, tá? Eles não têm uma política transparente de isenção, tá? Então, a gente não sabe se é por gasto mínimo que você tem que ter no cartão, se é pelo seu relacionamento com o banco, enfim. Tem que ir testando aí, enfim, para saber qual é essa política de isenção. Tem que ligar aí a casa a casa. Tem que ligar e negociar com os caras, tá? Mas o que eu acho é o seguinte, né? Talvez eles vão falar, o custo do metal é mais caro e tal. Vão querer jogar isso um pouco para endurecer um pouquinho essa questão da anuidade. Mas não é o metal que vai fazer a diferença para o Bradesco, né? Muito provavelmente eles vão pegar os clientes mais tops ali que o próprio gasto no cartão compensa esse custo aí de emissão. Quando a gente fala do design do cartão, vou colocar uma fotinha dele aqui. Ele tem um design mais limpo aí, por ele ser de metal, toda a numeração dele vai estar gravada atrás do cartão, tá? Então, na frente a gente vê que a bandeira da Amex ali, ela vai estar muito mais evidente, enfim, fica um cartão mais brilhoso ali. Ele é bem bonito, né? No Brasil, hoje, a gente só tem um cartão que é emitido em metal, tá? Que é o cartão Eternum Visa Infinite, que também é emitido pelo Bradesco, tá? Só que na bandeira Visa. É um cartão bem interessante também, bem legal, mas esse cartão é bem mais difícil de você conseguir. Em outros países, é muito comum a gente ver o Amex, o The Platinum Car, ser emitido em metal, tá? Os Estados Unidos, por exemplo, lá eles só emitem em metal, e lá uma curiosidade é o seguinte, um cartão de metal, ele pesa mais ou menos 19 gramas, tá? E os cartões de plástico convencional, eles pesam aí 5 gramas, tá? Então, é um exercício interessante, pega 4 cartões que você tem, coloca numa mão e pega um outro cartão e coloca. Você vai ver a diferença de peso, tá? Que você realmente vai ter aí com um cartão de metal, tá? Então, é uma coisa interessante que a gente tem, tá? Então, você tira um cartão desse da carteira, ele dá uma sensação de mais status, superioridade, tá? Essa coisa toda aí que a gente acaba, todo ser humano acaba tendo um pouquinho disso, tá? Então, é interessante. Lá nos Estados Unidos, uma curiosidade, inclusive, tem até uma empresa que ela faz o quê? Você manda o seu cartão de crédito para eles, qualquer cartão, tá? Então, de qualquer banco, enfim, e eles transformam o seu cartão em cartão de metal, tá? Então, é bem interessante, você pode escolher várias cores, enfim, se você quiser, você pode imprimir um cartão até em ouro 18 quilates, tá? Então, é bem interessante também. Vou deixar o link dessa empresa aqui embaixo, se vocês quiserem acessar para conhecer o site deles, é bem interessante, tá? Não tem como você ir direto lá no site e solicitar esse cartão, tá? O Bradesco, ele informou que essa seleção vai ser criteriosa e ele vai escolher os clientes, tá? Então, como eu comentei, eu acho que eles só vão oferecer primeiramente para os clientes private e aí depois eles devem ir descendo um pouquinho para os clientes que gastam mais com cartão, enfim, ou que tem o cartão há mais tempo, acredito eu, tá? Esse critério, ele não foi aí aberto pelo Bradesco. Como geral aqui, né? Então, assim, o metal e o plástico, eles fazem aí a mesma função, tá? Você vai conseguir comprar com o cartão da mesma forma. Então, assim, é uma versão mais bonita, ele parece ser mais sofisticado e tal, mas se ele tiver um custo diferente aí de anuidade ou se ele passar a cobrar, fica mais difícil para você negociar, olha, eu realmente não sei se vai a pena pelos benefícios que ele está te dando a mais, né? São dois benefícios ali interessantes, mas tem que ver, poxa, quantas vezes eu vou para fora para utilizar esse cartão lá fora? Lembrando que o Bradesco é um dos bancos que mais cobram spread aí quando você gasta na moeda internacional, tá? Então, ele tem um ganho muito grande aí no dólar, tá? Então, fica mais vantajoso você utilizar outros cartões. Então, uma única vantagem aí que tem o cartão de metal é o seguinte, ele acaba durando mais que o plástico, né? Ele é um pouco mais resistente e tal, mas até aí não é isso que vai fazer a diferença, vai fazer eu pagar uma anuidade só para ter um cartão desse, né? Então, vamos aguardar aí para ver para quem o cartão, para quem o Bradesco vai liberar esse cartão, se a anuidade vai ser bem negociável, enfim, vamos ver como é que vai ser, qual é que vai ser desse cartão, né? Então, aparentemente o Bradesco está querendo trazer essa cultura, ele está querendo trazer mais essa questão aí de luxo, de status, tal, por meio desses cartões de metal, tá? Então, é o segundo tipo de cartão de metal que o Bradesco está trazendo. Tem uma outra variante também que está rolando alguns rumores aí que o Santander também vai passar a emitir o cartão Amex, tá? Não esse mesmo Amex que o Bradesco emite, mas algumas outras categorias de Amex, né? Então, pode ser uma forma que o Bradesco está fazendo aí para talvez blindar os seus clientes ou deixar algum diferencial aí antes que o Santander chegue e passe aí a tomar os clientes do Bradesco. Vamos ver, enfim, como é que vão ser as cenas aí, como é que vão ser as cenas dos próximos capítulos quando a gente fala dos cartões Amex. Então, esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Aproveita, se você é novo por aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho para você sempre receber as notificações dos novos vídeos. Comenta aqui embaixo, deixa o seu comentário, assim que eu tiver um tempinho, eu respondo aqui vocês e a gente vai batendo um papo. Então, é isso, pessoal, e até a próxima.